Quando o meu eu e o meu loucuro desceu com riques e minhas Dura-lá com as águas do rio, tão sobre ele, como na mão do grado Senhor, eu abro o mal de tudo que sou, só pra servir de amém Senhor, eu abro o mal de tudo que sou, só pra te adorar Senhor, Senhor, quero o meu mundo, eu quero descer Vive no meu lado, seu amor me purifica Eu quero, Senhor, eu quero descer Senhor, eu quero, Senhor, eu quero descer Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero descer Eu quero, Senhor, eu quero descer